e aí e aí e aí e aí e aí a galera que acompanha o porteiro aberto a tudo beleza com vocês olha aí pessoal Renato fazendo os casqueamentos de vez em quando né Renato aparece uns casos assim então veio como um imprevisto né e vem fazendo caso aqui quando olhei essa raneira um pouco danificada aqui ó mas tá bem seca né então quer dizer que ela foi foi limpa tudo né só que daí ainda não ficou um pouco e na hora que eu puxei aqui já vi que tinha um pouco de larva um pouco de larva só que ela se escondeu ali pra dentro ó pode ver que tá úmido essa umidade aí já vem provável que ela tá por ali é que a gente vai mexendo os bichos vão se escondendo né entrando pra poder se esconder mas vamos fazer o casqueamento e depois vem fazer essa limpeza da ranilha tem aqui pra fazer essa limpeza esse casco essa sola um casco tá bem bem grande isso é bom é ruim que às vezes dá um desconforto com animal mas é bom que ele tenha casco né tem saúde e aí sim e aí 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 aqui um bicho movimentando ali ó e se escondeu esconde vai mexendo e vai tirar essa parte aqui ó e olha ó alguns bichinhos e ele como é que é e aí começa a mexer no caso eles vão se escondendo para dentro os buracos para fazer a limpeza ali só para ele aqui ele também se comportar olhe eu vou fazer o masto limpeza estou fazendo aqui ó e eles nesses nessa situação aqui pedido eles vão entrando para dentro da ranilha né até pegar a parte sensível do casco o cavalo chega sente um monte né porque um corpo estranho que vai danificando o casco e aqui não tem como limpar já tá na parte sensível aqui essa parte ranilha que nós tem que fazer agora é só passar um produto para tirar o máximo possível dessas dessas larvas né é eu não vou conseguir tirar com pista todos né porque tem um buraco no casco aqui já talvez eu não consigo acessar tudo né e deu nesse caso que é um caso é um caso diferente não sai na família que não na faca é diferente do bovino né que você pode tirar mais aqui agride muito né ranilha e danifica né atrapalho desenvolvimento depois do casco vamos entrar com o produto aqui passar para tirar fazer a limpeza dessas dessas larvas das meninas vai passar um produto agora para tá eliminando esses bichinhos e aí ó viu que passou ali ó a garminha deixa morreu já quis correr de um lado para o outro mas não teve jeito né né Renata lá não tá já pegou a mim e você conseguiu jogar aquele e aí e aí e aí e aí e já tem um bom então esse produto vai eliminar todos eles não tem outra coisa fazer passar o produto neve ele nesse caso que ele consegue entrar que tá muito raso né a parte de que eles entrou eu não posso agredir muito e o cavalo muito mais sensível comparar comparando com os cascos bovinos que a gente faz o pessoal do bruto cascamento faz o Fernando João Paulo então é que um pouco mais é apesar que o cavalo também é muito mais fácil cuidar né então esse manejo que é o seria o ideal né de estar fazendo vai fazer hoje fez a limpeza do casco cascamento amanhã eles vão ao saindo aqui amanhã volta fazer o curativo com os produtos de casco mesmo né com sulfato e iodo e assim em diante e depois está fazendo limpeza da ranilha né a ranilha vai vai crescer vai secar e a gente consegue deixar uma ranilha saudável né sadia né igual tá aqui assim nessa lateral deixar toda ela toda ela a parada né aqui não tem como porque que nem falei vai sangrar nem vai machucar ele não é intenção e nos próximos cascamento eu acredito que com 30 e 60 dias aí a ranilha tá bem bem boa e bem bem próximo do seu 100% é isso aí pessoal procedimentos feitos e só vamos ficando por aqui até o próximo vídeo se Deus quiser e aí